Você A minha estrada Foi Solidão no fim da tarde Foi a dor numa saudade O frio da madrugada Foi A distância que se fez perto O calor do meu deserto O pranto que chorei O silêncio de uma despedida Foi também em minha vida Quem eu mais amei Depois de você Ninguém mais em meu caminho Eu me sinto tão sozinho Depois de você Depois de você Vivo a me procurar Mas não consigo me encontrar Depois de você O silêncio de uma despedida Foi também em minha vida Foi também em minha vida Quem eu mais amei Depois de você Depois de você Ninguém mais em meu caminho Eu me sinto tão sozinho Eu me sinto tão sozinho Depois de você Vivo a me procurar Vivo a me procurar Mas não consigo me encontrar Depois de você Depois de você Depois de você Vivo a me procurar Vivo a me procurar Vivo a me procurar O amor supera tudo O amor supera tudo Preciso do teu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa A vida perde a razão Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa A vida perde a razão O frio da madrugada já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa A vida perde a razão 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 Saudade é fogo e vai queimando aos poucos Para quem vive de saudade Quando a noite apaga a tarde Sempre o pior momento Coração se faz viajante Sem rumo, sem horizonte Nos trilhos do pensamento Só lembranças Ficarão em mim Só lembranças No que deriva Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas No silêncio das esquinas Depois de uma despedida Entre o coração e a vida A saudade A saudade é uma cortina Só lembranças Só lembranças Do que deriva Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas No silêncio das esquinas No silêncio das esquinas Ficarão em mim Só lembranças Do que deriva 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 Quando a noite Quando a noite chega ao fim E aproxima a madrugada Tentando fugir de mim Lá vou eu pelas calçadas Tantas coisas Tantas coisas na cabeça E no peito uma paixão O silêncio pedindo esqueça E a saudade dizendo não Lembrança Lembrança vem de madrugada E judia demais Na hora que o sono Vai embora A lembrança faz Coração chorar De saudade De um amor De um amor Coração chorar De saudade Lembrança chega nos momentos De solidão Na hora que o corpo Queima De paixão Coração chora De saudade E de dor Tantas coisas na cabeça Tantas coisas na cabeça Perdão O silêncio pedindo esqueça O silêncio pedindo esqueça E a saudade dizendo Não Ah Lembrança vem de madrugada E judia demais Na hora que o sono vai embora, lembrança faz Coração chorar de saudade, de um amor Lembrança chega nos momentos de solidão Na hora que o corpo queima de paixão Coração chora de saudade e de dor Coração chora de saudade e de dor Eu não sei dizer o que quer dizer O que eu vou dizer Eu amo você Mas não sei o que Isso quer dizer Eu não sei por que Eu temo em dizer Que amo você Se eu não sei dizer O que quer dizer O que eu vou dizer Se eu digo pare Você não repare O que possa parecer Se eu digo siga O que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Eu não sei por que Eu temo em dizer Eu temo em dizer Eu temo em dizer Eu temo em dizer E amo você Se eu não sei dizer Se eu não sei dizer O que quer dizer O que quer dizer O que eu vou dizer Você não vai entender Se eu digo pare Você não repare No que possa parecer Se eu digo siga O que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Mas se eu digo venha Pro meu fogo acender Do amor se não morro Coração tá pedindo socorro Está querendo uma nova paixão Eu sofri Chorei tanto mas fiquei na minha Sem ninguém pra alegrar minha vida Fiquei preso naquela emoção Fiquei preso naquela emoção Lá vou eu Sempre existia um fio de esperança Creio eu que nas minhas andanças Eu consigo encontrar outro bem Lá vou eu Estou sentindo vai dar tudo certo Como disse o poeta em seus versos Quando um amor se vai outro Quando um amor se vai outro Quando um amor se vai outro Lá vou eu Coração tá chorando Da saudade Dei amor e fiquei na vontade Mas ainda vou me levantar Sou mais eu Muito embora o sexo frágil Me domina de um jeito tão fácil Que não dá nem pra se controlar Lá vou eu Sempre existia um fio de esperança Creio eu que nas minhas andanças Eu consigo encontrar outro bem Lá vou eu Estou sentindo vai dar tudo certo Como disse o poeta em seus versos Quando um amor se vai outro Quando um amor se vai outro vem Lá vou eu Lá vou eu Lá vou eu Lá vou eu O sereno que cai Sobre as flores na madrugada É a lua lamentando e chorando apaixonada O sereno que cai sobre a terra faz renascer O amor e o perfume da flor lembram você Todo esse amor que eu canto e o pranto que choro É por você, por você Que eu vivo chorando Todo esse amor que eu canto e o pranto que choro É por você Por você Que eu vivo chorando Toda vez que a saudade Me invade no amanhecer Cai sereno nos meus olhos e eu choro sem perceber O orvalho que cai nos meus olhos faz renascer O amor e o perfume da flor lembram você Todo esse amor que eu canto e o pranto que choro É por você É por você Que eu vivo chorando É por você Que eu vivo chorando Hoje eu vim te procurar A saudade A saudade era demais De falar do meu amor Se me deixe Se me deixei pra trás Se me deixei pra trás Quero te dizer Por que Por que Por que Por que Por que você não quer saber Eu te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade A saudade A saudade era demais Sozinho 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 sem você Não tem saída Por que Por que Por que Por que E você não quer saber do meu amor Por que Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Diga Que tudo não passou de um sonho Que o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Se não fui homem pra você Diga Diga Que tudo não passou de um sonho Que o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga Que tudo não passou de um sonho É pouco pra te convencer É pouco pra te convencer É pouco pra te convencer Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Se a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Ou que a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez todo momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez todo momento entender De solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez todo momento entender Que te fez todo momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro 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 Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará Dentro do seu coração É bom Eu não vou negar Que sou louco por você É você Tô maluco pra te ver Quem sabe faz ao vivo Olha aí Eu não vou negar Agora é a hora da verdade Quem sabe cantar Você vai ver Olha aí Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Olha a galera cantando no canal Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Bem consequente Um caso complicado De se entender É o amor Você Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Esse é o moral Perdidos na tarde Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver Você E aí É o amor Você Eu vou mentir O certo No meu coração E eu vou amado E forte Na minha paixão E tenta eu entender Que a vida é nada sem você Olha aí Essa gatinha cheia Meu amor Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu belaço e um de cérebro Eu não vou pegar Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o céu apaixonado De alma transparente De um louco alucinado Bem conseguente Um caso complicado De se entender É o amor Você é meu doce amado Me deixe com minha amada Você me deixa assim Que foi o desejo em você, que é esse fim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver Meu amor Eu vou mentir o certo no meu coração E derrubou a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida é nada sem você Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu, eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas fatais Te perdi O tempo já passou Eu não consigo Calar teu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo O tempo já passou O tempo já passou E eu não consigo Calar teu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Quando eu fui ferido Quando eu fui ferido E tudo muda Eu te amo Das verdades que eu sabia Só sobraram Daria tudo por um modo Daria tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar No escuro do meu quarto A meia noite A meia luz Sonhando Daria tudo por meu mundo E nada mais Não estou bem certo Se ainda vou sorrir Sem o trapo de amargura Como ser mais livre Como ser capaz De enxergar Um novo dia Eu te amo Eu te amo Hoje estou mudo Estou mudado A meia noite A meia luz Pensando Daria tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar No escuro do meu quarto A meia noite A meia luz Sonhando Daria tudo por meu mundo E nada mais Eu pedia tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar Eu queria tanto estar No escuro do meu quarto A meia noite A meia luz Sonhando Daria tudo por meu mundo E nada mais Você pensa que sou seu escravo Dizendo Dizendo que sou seu marido E não posso Não posso partir E não posso partir Com as pedras imóveis Na praia Eu fico ao seu lado Sem saber Sem saber Os amores que a vida me trouxe Eu não pude Eu perdi Aprendi o meu medo 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 Da chuva Pois a chuva Pois a chuva Voltando Na terra Traz Coisa Tua Aprendi O segredo O segredo O segredo Da vida Lendo as pedras Que sonham Sozinhas No meu lugar Eu não posso aceitar Tanto a gente Aceitando a mentira Porque os homens Desfazem Aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu traí A mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém Nesse mundo É feliz Tendo amado Uma vez Uma vez Eu perdi O meu medo O meu medo O meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando Pra terra Traz Coisa Tua Aprendi O segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras Que sonham Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que sonham Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que sonham Sozinhas No mesmo lugar Já falei pra você Que esse jogo De amor Pode se transformar Em vício bandido Que vai te arrancar Tudo Te deixa Apertido Por ressentimentos Em um ciclo Vincioso Que briga Desfechos E revira Voltas Acho melhor Perder Um pedaço Da vida Do que a vida Inteira Isso eu garanto Já assisti Esse filme Que sempre Termina Com choro E gemido Sinto muito Mas esse clichê Repetido Não rola Comigo Acho melhor Perder Qual partido Perder Você não entendeu Eu te explico De novo Você brinca Comigo Vai embora E volta Somos água e fogo Embate Combinamos Sem nada Em comum Já nem sei Se te amo Te amo E não te amo Sentimento Confuso Que divide a gente No meio Da alma Feito um Marem alto Que sai Pode tudo Bagunça Na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei Se te expulso Ou pego Minhas coisas E vou logo Embora Ou ponho Fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor Pararmos Com tudo Menos E nos Beijar Agora Acho melhor Perder Qual partido Perder Você não Entendeu Eu te explico De novo Você brinca Comigo Vai embora E volta Somos água E fogo Embate Combinamos Se nada Em comum Já nem sei Se te amo Te amo E não te amo Sentimento Confuso Que divide a gente No meio Da alma Feito um Marem alto Que sai Pode tudo Bagunça Minha calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em Repiravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei Se te expulso Ou pego Minhas coisas E vou logo Embora Ou ponho Fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor Pararmos Com tudo Menos E nos Beijar Agora Te amo E não te amo Sentimento Confuso Que divide a gente No meio Da alma Feito um Marem alto Que saco A de tudo Bagunça Minha calma Feito um Indeciso O sentimento Fica em Reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei Se te expulso Ou pego Minhas coisas E vou logo Embora Ou ponho Fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor Pararmos Com tudo Menos De nos De nos beijar Agora Eu fui promessa Fui o mel da cor Chuva de paixão Fui seu cobertor Eu fiz de tudo Pra te seduzir Dei a minha rede Pra você dormir Mas eu acordei E caí na real E que era um sonho Amor de carnaval Andorinha que voou Do meu quintal Acordei a tempo De me proteger Utopia que me leva Pra você Boa minha vida Pra te esquecer Mas eu não sei Se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia Eu fico mais afim Contradições do coração Amor virando solidão Dentro de mim Eu já nem sei Se peço pra você ficar Mas se partir Eu sei que vou te procurar Esqueço às vezes a razão E escancar o coração Pra você dar Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado My job of seems so far away Você sempre fez os meus sonhos Certo sob dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz Meu coração Não sabe De volta dos dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Quero arrancar essa página Quero arrancar essa página De volta dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro De volta dos meus segredos Quero arrancar essa página Eu nem me lembro bem De volta dos meus segredos De volta dos meus segredos Que foi o seu diário De volta dos meus segredos 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 Não, não chore mais Não, não chore mais Menina, não chore assim Não, não chore mais Bem que eu me lembro Tá cheio de sentado ali Na grama do aterro, sob o céu Observando estrelas Junto a fogueirinha de papel Quentar o frio Requentar o pão Vou ver com você Estresse de manhã Pisar o chão Eu sei a barra de viver Mas se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai dar fé Tudo, tudo, tudo vai dar fé Tudo, tudo, tudo vai dar fé Oh, o humano vai Oh, o humano vai Oh, o humano vai Oh, o humano vai Não, não chore mais Menina, não chore assim Não, não chore mais Não, não chore mais Menina, não chore assim Não chore assim Não chore mais São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve um sântimo O nosso amor está magoado, mas eu tento Dar vida, minha vida, que entreguei em suas mãos Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria e indiferente às situações Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego, sem respostas Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você São tantas coisas, temos até a plateia compra e a favor Apostadores da nossa grande dor Só mesmo o amor de corpo e alma pra vencer esta batalha Seguirmos juntos pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas E receber das mãos divinas o troféu do amor Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego, sem respostas Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Hoje eu queria saber Eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe, eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar E pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo, pois preciso entender Hoje não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje não sou mais a mesma, infelizmente envelhecer Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração